Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tá forte? Libera de uma vez, libera de uma vez Deixa aí, deixa aí, deixa aí Libera, libera tudo, libera tudo Libera tudo, libera tudo Vai, caralho Que pariu, puta Vamos lá, nós já moramos Deixa aí, gente Deixa aí, gente Deixa aí, gente Aqui, gente Deixa aí, gente Deixa aí Deixa aí, gente Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns a todo mundo Que sustura Está indo devagarzinho Parabéns 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 Caralho, que tontura